Estácio, dá uma olhada nisso, a gente tá aqui ó, vendo um Santana imaculado E aí chega, o que? Chega o senhor Roberto Suga Fala Suga, tudo bem? Tudo vai, tudo bom? Tranquilo? É Manda um abraço pro canal do Felipe Bitu aí Abraço a todos aí, hein, os antigos mobilistas da região Com certeza, vamos lá pra esse já o evento aí Olha esse encontro master paulista Exatamente Senhor Roberto Suga Com a sua 300 SL Magnífica Mas vamos voltar pro Santana Olha o Santana Imaculado Imaculado, bonito o carro, bonito, bonito Coupé, duas portas, GLS GLS 92, completo, impecável, 66 mil quilômetros Os 38 mil O preço não tá fora não, viu Você pode até achar que o preço tá alto, tudo Mas pra você achar um carro desse, nesse estado e deixar ele assim Você vai gastar mais E não vai ficar igual É isso aí, pessoal Amém